Comecem colhendo as impressões digitais e peçam os vídeos de todo o perímetro, por favor. Desculpe, é algum rastro de violência ou algo parecido? Parece que não. E agora o que vamos fazer? Velázquez! Souberam de mais alguma coisa? Não, nada. Ligaram pra você? Não. O botão de pânico está funcionando? Sim, senhor. Está funcionando perfeitamente. Já o testamos. E por que o Jacob não o ativou? Porque, inspetor, o que vai acontecer? Porque pediram para a Eva não chamar a polícia e eu insisti em chamar. Eu achei que seria melhor eu fazer o correto. O senhor fez o que tinha que fazer. Somos nós que sabemos conduzir esse tipo de situação. Que bom. E agora o que vai acontecer? Bom, para começar, quero pedir que mantenham a imprensa afastada, por favor. Entenda, senhor, que por simples ética profissional nós não podemos esconder informações. Entenda, nós somos a imprensa. Isso não é um espetáculo. Vocês vão para casa e vocês para o escritório, por favor. Claro que sim. Sim, senhor. É, é, senhor Montilha, desculpe. Para mim é evidente que a minha presença é incômoda para o senhor. E eu peço desculpas. Eu sinto muito. Eu preciso que diga. Se tem algum plano, se sabe o que vai acontecer, o que pode ter acontecido, por favor. Veja bem, senhor Corona. Já rastreamos os telefones da Lúcia e do motorista dela. Vamos localizá-los. Mas, por favor, mantenha-se à distância e nos deixem fazer o nosso trabalho. Claro. Obrigado. Senhora Carvajal. Pois não? Nós vamos rastrear o seu telefone e de toda a sua família. Além disso, vamos colocar segurança extra-oficial. Precisamos de todo o cuidado possível. Faça o que tiver que fazer. Eu estarei no meu carro. Tanto faz qual delas vamos matar. Nenhuma delas tem importância para você. Qual é o seu nome? Não interessa. Tudo bem. Eu sou apenas o motorista da família e a mulher que está aí dentro é a dona do jornal. Desde que o marido dela morreu, tem uma pessoa que toma as decisões. O nome dele é Johnny, Johnny Corona. Johnny Corona? Sim. E depois tem a repórter que escreveu o artigo, uma tal de Susana, eu acho. Não, não, não. Não é essa? Ah, não. Pois ela já está condenada a desaparecer. Nós acabamos com o problema pela raiz e é isso que vamos fazer. Mas também vou pensar na sua opção. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí